Bom, vamos falar do fim de semana que foi de muito trabalho para os 10 bombeiros do Piauí que foram para o Rio Grande do Sul para ajudar nessa ação humanitária. Eles chegaram na última sexta-feira para integrarem a Força-Tarefa Humanitária. O Rio Grande do Sul já contabiliza mais de 100 mortes e 1 milhão e meio de desabrigados após a catástrofe ambiental que resultou em enchentes, deslizamentos. Vamos ao vivo então até a sede do Corpo de Bombeiros, onde está a repórter Gorete Santos para a gente saber sobre um balanço dessas ações dos piauienses lá no Rio Grande do Sul. Oi, Gorete. Pois é, Aline, muito trabalho realmente, né? Agora há pouco mesmo a gente está com a Coronel Nájira Nunes, vai trazer esses detalhes para a gente, já comentando aqui um pouco, né, do que ela tem ouvido desses profissionais que estão lá em São Leopoldo, no município Gaúcho, né, e trazendo um relato do que eles têm observado e desse trabalho deles, inclusive com muitos animais ainda precisando ser resgatados sobre o telhado e hoje começa um trabalho mais triste ainda, que é de resgate de corpos, Coronel. Bom dia. Isso, eles estão lá desde a sexta-feira, né, dia 10, saíram na terça, foi um deslocamento demorado, né, cinco dias daqui para lá e estão todos alojados num quartel, né, de São Leopoldo, comandados pelo presidente da Liga Bom, que fica no Goiás. E desde a noite que eles chegaram, chegaram à noite, desde a noite já começaram os trabalhos de resgate de vidas, de patrimônio, porque muitas pessoas nas suas casas conseguiram salvar alguns objetos e o pouco do que eles conseguiram salvar é importante também transportar, levar para locais seguros, porque está tendo muito arrombamento nessas casas que foram deixadas às pressas, muitos saqueadores, muitos arrombadores, então é preciso também resguardar esse patrimônio dessas pessoas, então o bombeiro também está fazendo esse trabalho de resgate do que essas pessoas conseguiram salvar, dos animais, muito gato, cachorro, galinha, né, cavalo abandonado, os bombeiros, abandonado não, né, que foram colhidos por essas enchentes de forma repentina e o bombeiro também está resgatando e hoje começou, vai começar, nessa hora já deve ter começado o trabalho de procura pelos corpos, de resgate dos corpos e das vítimas, que as águas começaram a baixar um pouco, porém a meteorologia mostrou que as chuvas vão continuar e agora o pior é que não só chuva, agora é chuva com frio, então é um agravante, não só para as vítimas, mas também para os bombeiros que estão lá fazendo esse trabalho também de resgate. Essa equipe que foi, é uma equipe que já tem uma experiência, a gente sabe que o Brasil não viveu, Rio Grande do Sul principalmente, nada parecido, né, a gente teve outras catástrofes também ambientais aqui no Brasil, Brumadini, enfim, várias outras. Esses bombeiros que foram para lá, já tem uma experiência em ações parecidas? Sim, são bombeiros que já trabalharam em outros desastres naturais no Brasil, a exemplo, parte desses bombeiros que estão lá, eles trabalharam nos desabamentos, deslizamentos que tiveram lá no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, acho que ano passado, foi ano retrasado, essa equipe que está lá, tiveram componentes que trabalharam nesse incidente que teve no Rio de Janeiro e são militares que têm cursos de salvamento, de resgate de vítimas presas em estruturas colapsadas, então são todos bombeiros altamente preparados para esse trabalho. Inclusive, chama a atenção pai e filho juntos também. Isso, nós temos lá dois bombeiros, dois militares que são pai e filho, que trabalharam também juntos, eles estão constantemente trabalhando nessas operações de risco, de resgate, trabalharam juntos no Rio de Janeiro e agora estão lá trabalhando, o tenente e o sargento, né, sargento Ramon, que está em contato com a gente, nos passando, nos atualizando as informações. Trazer essa informação triste e lamentável, né, dessa situação no Rio Grande do Sul, que infelizmente continua com agravamento em função das chuvas que ainda deve vir, desse tempo frio, qual que deve ser a estratégia? Eles mencionam alguma mudança, alguma coisa nesse trabalho? Até porque a gente já sabe da dificuldade toda, não dá para usar viatura, tem que usar embarcação. Isso, a estratégia é utilizar o tempo de forma mais rápida possível, exatamente por conta desse frio que está chegando. Então, agrava a situação dessas vítimas, né. Então, é fazer esses resgates de forma mais célere possível, de maneira a resgatar o maior número de pessoas. Inclusive, agora eles conseguiram autorização para retirar essas pessoas compulsoriamente, para resguardar a vida delas. Porque muitos não querem deixar suas residências, mas, para resguardar a vida das pessoas, o Estado tem esse poder de retirá-las, mesmo sem elas quererem. Tem que retirar essas pessoas. E eles estão fazendo, começarão esse trabalho justamente hoje, além de resgate dos corpos. A situação é muito, muito difícil. Muito obrigada, Coronel Nájira, trazendo um pouco para a gente desse trabalho que está sendo executado pelos bombeiros piauienses, lá no Rio Grande do Sul. Foram enviados para o município de São Leopoldo, enfrentando, fazendo parte dessa ação humanitária, para ajudar tantas vítimas além.